O governo israelita declarou formalmente guerra ao Hamas no domingo e deu luz verde a medidas militares significativas para retaliar após o ataque surpresa do Hamas no sábado. O porta-voz militar israelita contra o almirante Daniel Agari disse aos jornalistas esta segunda-feira que Israel tinha restabelecido o controle das áreas perto de Gaza, onde os militantes do Hamas invadiram no sábado. O porta-voz militar israelita, tenente-coronel Jonathan Kondrykos, disse que o ataque do Hamas envolveu cerca de mil militantes que entraram em Israel. O ataque matou pelo menos 700 civis e soldados israelitas e feriu mais de 2.100 pessoas. As vítimas incluem mais de 250 pessoas mortas no local de um festival de música num kibbutz do deserto Negev, na sua maioria jovens, enquanto outros participantes estão entre os mais de 100 reféns raptados em Gaza. Kondrykos disse que Israel convocou 100 mil soldados de reserva. A nossa função é garantir que, no final desta guerra, o Hamas deixe de ter capacidades militares para ameaçar os civis israelitas. E, para além disso, temos de garantir que o Hamas não será capaz de governar a faixa de Gaza. Israel respondeu com ataques aéreos a Gaza, atingindo blocos habitacionais, túneis, um centro de informação do Hamas, uma fábrica de produção de armas e as casas de responsáveis do Hamas. Mais de 400 residentes foram mortos em Gaza. Segundo as Nações Unidas, mais de 123 mil pessoas foram deslocadas internamente em Gaza desde o início dos combates, no sábado. O Hamas e Israel travaram quatro guerras desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007. Israel mantém um bloqueio em torno do território e Netanyahu 1 anunciou que Israel vai cortar a eletricidade, o combustível e outros bens que fornece a Gaza. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou o seu apoio numa chamada telefónica no domingo com o ministro da Defesa israelita, Yovat Galan. O Pentágono está a enviar equipamento e munições para ajudar a Israel e mandou um porta-aviões da Marinha deslocar-se para o Mediterrâneo Oriental. Sem aviso, atingiram-nos sem qualquer aviso. Era um caça F-16. Não houve aviso. Nada. E podem ver a destruição. Vejam só por vós próprios. Sem aviso. Que Deus nos ajude. Dezanas de rockets caíram sobre as pessoas enquanto dormiam. Não havia alarme nem nada disso. Por isso, começamos a correr pelas ruas. Não estávamos preparados porque estávamos nas nossas camas. Mais de uma dúzia de foguetes. Mais de 400 residentes foram mortos em Gaza. Segundo as Nações Unidas, mais de 123 mil pessoas foram deslocadas internamente em Gaza desde o início dos combates, no sábado. O Hamas e Israel travaram quatro guerras desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza em 2007. Israel mantém um bloqueio em torno do território e Netanel 1 anunciou que Israel vai cortar a eletricidade, o combustível e outros bens que fornece a Gaza. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou o seu apoio numa chamada telefónica no domingo com o ministro da Defesa israelita, Yovat Galan. O Pentágono está a enviar equipamento e munições para ajudar Israel e mandou um porta-aviões da Marinha deslocar-se para o Mediterrâneo Oriental.